Bom dia a todos, meu nome é Jane, professora Ingridzma, e hoje eu vou falar um pouco sobre o estudo de compostos sonóricos em suco de uva Bordeaux, elaborados por diferentes processos. Esse estudo é coordenado pela professora Stefania Ingridzma e Kari, também pela técnica Aldri Verona, com participação minha, da Larissiana Mbuza e da Sabrina Storr dos Santos. Então, a elaboração do suco de uva é uma alternativa econômica para as indústrias, únicas tradicionais, cooperativas, pequenos produtores rurais e também as agroindústrias familiares. No Brasil, as indústrias de produção do suco de uva têm perfis bastante distintos, podendo variar desde sistemas artesanais até empresas altamente tecnificadas. Mas, nesse contexto, o nosso estudo tem como objetivo avaliar a influência dos processos de produção do suco de uva da variedade Bordeaux sobre a composição fenólica. Entre todas as frutas, a uva é a que apresenta um maior teor de compostos fenólicos, e esses compostos podem variar de acordo com a espécie, com a variedade, com a maturidade, com as condições climáticas e com o cultivar da fruta. Então, as uvas da variedade Bordeaux, elas foram produzidas em um vinhedo experimental, da restação experimental, na EPAG de Videira, e elas foram colhidas quando a acidez total era de 51,20 miliequivalentes por litro, e o teor de sólidos dos uvas totais era de 14,9 miliequivalentes por litro. Então, para a utilização dos sucos, foram utilizados dois processos. O primeiro foi o resto de vapor em panelas de extração de suco, como a gente pode ver na primeira imagem, e o segundo foi através do processo enzimático com uso de enzimas pectinolíticas, em tanques e acinox. Então, para a determinação dos compostos fenólicos em mãos da amostra de suco, realizou-se a extração líquido-líquido com acetato de etila a 2.500 gramas por 5 minutos, e o sobrenadante foi evaporado em rota evaporadora a 28 graus, e o resíduo foi diluído em 2 mililitros, perdão, em metanol, e analisado por cromatografia líquida de alta eficiência com um detector de arranjo de diodos. Então, como resultados, a gente obteve que o suco elaborado por a rata evaporadora apresentou o maior conteúdo de ácido gálico, de ácido vanílico, de quercetina e de tirosol, enquanto o suco elaborado pelo processo enzimático apresentou o maior conteúdo de ácido paracumárico, de ácido cafeico, de ácido ciríndico, de ácido 4-hidroxibenzóico, de ácido ferrúlico, de catequina e de epicatequina. Não foram observadas diferenças significativas relativas à quantidade de transresveratrol entre os processos de raça evaporadora e o processo enzimático. Por fim, os resultados obtidos, eles evidenciaram o efeito do processo da produção do suco de uva sobre compressão penólica, sendo que teve maior exceção de ácidos cinâmicos e flavonóis no processo enzimático e no processo de extração, a gente teve maior quantidade de flavonóis e de xilbenos. Por fim, a gente tem o agradecimento ao Programa Institucional de Apoio no Desenvolvimento e Projetos que contemplam a pesquisa com o princípio educativo do IFSC e também ao próprio Ildar pelo apoio financeiro e pelas bolsas de instituição científica que foram necessárias para a realização desse estudo. Então seria isso. Pastor Boli, muito obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada.